Mais uma vez, não ganhamos nada, né? Também não é assim, né? Seu Joca aqui ficou em oitavo, poxa. Claro, né, Leleco? Só tinha oito nadadores. É que o início de todo atleta é assim mesmo, tá, Shirley? Por favor. O início? O Joca já dobrou o cabo da Boa Esperança faz tempo. Nem idade pra ser papo ele tem mais. O que me deixa triste é que ele perdeu pra um cara de 105 anos, realmente. É, e nadava bem o danado. Diz que ele treinou durante o dilúvio. Mas tem um negócio que eu não tô entendendo. Funcionada tão bem. O que que aconteceu? É ele! Ele, Leleco! Ele que atrapalhou a culpa dele, uai. É, isso você pode ter certeza. Dentro dessa casa a culpa é sempre do Leleco. Foi você que atrapalhou o seu Joca de Ganhar. Por acaso eu estava dentro da piscina? Não, não tava. Graças a Deus, não tava. Porque se você tivesse, tava morto. Você não sabe nadar. Olha como é que você fala comigo, hein? Olha, Leleco. Oi. Você pode vir aqui no escritório, por favor? Só um minutinho, gente, que seu machadinho tá me chamando na outra. Graças a Deus. Ai, passamos essa cena, pelo amor de Deus. Vamos sentar, gente. Vamos sentar. Seu machadinho, o senhor me desculpe, mas não foi dessa vez... Não. ...que a família Paraíso conseguiu levar o prêmio lá nos Jogos da Terceira Idade. Me desculpe mesmo, viu? A Joca perdeu. É, perdeu um tempo forte. Tirou em oitavo, né? Oitavo é bom, é uma boa posição. Opa, é ótimo. Ótima posição, realmente. Olha, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando eu completar a idade de participar dos Jogos, eu vou ser um campeão de beatsteining. Bom, enfim, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. A gente não precisa esperar chegar na terceira idade, não. Sabe por quê? Porque eu só já tenho uma cara meio detonada. É só a gente mexer na tua identidade, lá a gente adulterar a data, que passa. Sério, mesmo a cara. Como é que dá? Você tá me propondo fazer algo com falsidade ideológica, Leleco. Eu não faço essas coisas, não. Mas não sou eu que vou fazer, não. É um amigo meu chamado Azevedão. Olha só, vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Você com essa bandana aí, eu vou falar de coisa séria. Vamos. Ai, eu tô muito mal. Fala, meu. Fala. Eu tô muito mal, assim. Você tá mal por quê? Cara, aconteceu uma coisa péssima. Para de ler o texto que tá aqui, tá? A Manu, tu acredita que a Manu não vai poder mais ir pra academia. É muito sério isso, realmente. Agora passou, barrou guerra, barrou fome, barrou pessoas pedindo dinheiro, barrou tudo, porque realmente Dona Manu é muito sério. Eu tô aqui emocionado, é que não dá pra ver. Ó, tá vendo? Então, por isso que eu te chamei aqui. Fala com a Shelly pra ver se ela deixa eu usar o cartão. Olha, essa situação aí que você tá me pedindo é meio complicada porque... Seu machadinho... Cuidado só com a porta, tá, querido? Tá bom. Tá bom. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu tava passando ali, eu ouvi a Manu comentando assim, sem querer, que ela não tá conseguindo malhar, rapaz. Ih, olha o artilheiro entrando em campo aí pra meter um gol. Pois é, nós estamos com problemas administrativos. Ô, rapaz, que negócio chato, mas eu posso ajudar. Olha aí. Se você quiser, eu posso autorizar ela a malhar lá na academia do meu condomínio. Olha que negócio bom. Como é que é, meu irmão? Corre! Tá com cuidado. Gente, cuidado, hein. Não sei o que aconteceu. Deu a louca aqui no seu machadinho que tá irritadinho. Você andou pra eu treinar alguma coisa? Que eu vou? Eu não fiz nada. Eu só ofereci a academia lá do condomínio pra Manu malhar uma bobagem. Quem esse cara pensa que é Manuela? Calma, seu machadinho. Calma, seu machadinho. Calma, calma. Olha só, o neto só quis ser gentil oferecendo a academia lá do prédio dele pra eu treinar. Não precisa ter ciúme. Manuela, por favor, fica fora dele. Calma, seu machadinho. Olha só, esse cara aqui ofereceu a academia do prédio dele. Do condomínio dele pra minha noiva. Ficar sozinha treinando. Se você quer ajudar, por que você não ofereceu a academia do Corinthians? Hein? É, com aqueles 22 jogadores vendo ela treinar. Pra poder ajudar ela. Aqueles caras tem uma coxa maravilhosa. Coxa grossa. Agora não. Ficar sozinha. Passou, passou. Me ajuda a te ajudar, machadinho. Sobe o som, DJ. Eu adoro essa música. Ainda não entende. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil.